Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. A Selic se manteve aí a 13,75% pelo cupom. É, então nós temos aí alguns investimentos que são conservadores, que os clientes gostam de renda fixa. E aí eu peguei o Banco Inter para trazer para vocês com uma mostragem referente a esses investimentos. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. No Banco Inter você tem a opção de fazer investimentos através de renda fixa. E o Inter, por exemplo, nós estamos aí vivendo um momento onde você tem aí, por exemplo, a partir de R$1 o CDB que você pode investir do Inter. Então, por exemplo, conforme eu estou mostrando para vocês aí, CDB com liquidez diária a partir de R$1, ele está pagando a partir de 98% do CDI. Neste fundo de renda fixa, CDB com liquidez diária a partir de uma moedinha, ou seja, R$1 já é possível investir aqui no CDB do Inter. E é muito fácil fazer esse tipo de investimento. Eu tenho aqui de saldo, por exemplo, igual eu estou mostrando para vocês, R$6,35. Eu vou utilizar esse saldo para poder aplicar aqui nesse CDB, para que você acompanhe comigo como é fácil fazer investimento no Inter. Na tela principal vocês estão vendo aí que eu tenho lá R$6,35. e tenho a opção de clicar em investir. No terceiro botão aí tem cartões, PIX, investir conforme o Danilo está circulando para vocês. Clica em investir e você vai na parte de renda fixa. Vamos lá então, eu tenho R$6,35. Eu vou colocar R$6, porque os R$0,35 eu quero deixar de saldo na conta. E você observa que ele tem lá o garantido, ele tem aí a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que são as empresas em conjunto aí ao FGC, para garantir que você tenha aí, caso aconteça algum problema com a empresa, ela quebre, ela fale, o seu dinheiro está garantido, eles vão lá e pagam para você. Mais ou menos seria isso, para que você entenda. E aí ele está pagando diretamente pelo Banco Inter, então o emissor desse fundo é o próprio Banco Inter, então nós temos aí a liquidez diária. Então, nesse caso, tem aí sua comunidade investe em ter mais, ou seja, cashback de 50%, então todos os seus investimentos que você faz tem retorno para você. E aí ele está mostrando que quanto mais você investir nesse CDB, mais você pode ganhar com liquidez diária. Então, por exemplo, de R$1 até R$249.999,99,98%. O de baixo que vocês estão vendo aí, R$98.5. O próximo R$99.750.000 a quase R$1.000.000,99,5 e acima de R$1.100.000% do CDI, tá certo? O Impogenda é regressivo e o grau de risco é muito baixo, tá certo? Então, eu vou clicar aqui para vocês em investir, e ele vai pedir para confirmar o eSafe, que é o código de segurança do Inter. E aí, pronto, liquidez concluída para vocês aí, tá certo? Então, você pode ver que o meu din-din já se foi, tá? Então, já está investido. Muito fácil assim para que você entenda. Se amanhã, depois de amanhã, você quiser retirar o dinheiro, você vai em resgate e saca o seu dinheiro, tá certo? Vamos dar uma olhadinha em outras liquidez aqui que o Inter tem, tá? Então, eu vou clicar, igual eu falei para vocês, para você que você pode clicar em CDBs, LCIs e tudo mais, tá? Então, vamos clicar aqui em renda fixa do Inter, para que você veja o que eles têm de bom. Até poupança o Inter tem, tá? Você está vendo aqui que o Inter também tem poupança, tá? Então, se você gosta da poupança, o Banco Inter também em renda fixa tem a poupança. Então, eu cliquei aqui em renda fixa, igual eu mostrei para vocês, e abriu para mim aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no que ele tem de renda fixa de oferta para a gente, tá? Aproveitar essa taxa da Selic, que ela está alta, pagando bem para a renda fixa, tá? Então, o Inter liquidez diária, o LCI do Inter, é interessante aqui, tá? O LCI do Inter, com 90 dias, ele está pagando a partir de 89% do CDI, tá? O valor mínimo é R$50. CDB com liquidez diária, a partir de R$1,00, que eu mostrei para vocês aqui, tá? Está pagando R$98,00 do CDI. LCI IPCA final, com 3 anos, a partir de 4,38% mais IPCA. O valor mínimo é R$50,00, e o resgate em 3 do 11 de 2025, tá? O próximo aí, você está observando que ele tem até uma medalhinha, mostrando que o CRI está pagando bem. Então, o CRI, ele está pagando aí 1,30% ao ano, tá? No CRI, e o valor mínimo de aplicação é R$1.054,41, com resgate a partir de abril de 2027, tá? O CRI ainda, CURI, está pagando 96,5% do CDI, tá? O valor mínimo é R$1.013,20, também com resgate para 22 de 10 de 2024. Já o CRA, ele está pagando no CDI, mais R$2.80 ao ano, tá? R$1.070,57 para 11 de janeiro de 2028, também ele aparece essas três medalhinhas entre o CRI e o CRA, tá? Esses investimentos, você não tem imposto de renda, você é isento de imposto para o governo. Então, CRI, CRA, diventos, LCI, LCA, poupança, você não paga imposto para o governo, tá? Então, esses três investimentos são interessantíssimos aqui, e eles apresentam a medalhinha mostrando para vocês aí, certo? Depois temos aí o CRA, bem, Brasil, está pagando IPCA mais R$6,50 ao ano, tá? R$1.028,25, também é o mínimo, com resgate para 2029. Depois temos aí também o Energiza IPCA, está pagando também IPCA mais R$6,05 ao ano, R$1.0957. O CDB da Omni, o Banco Financeiro, desses cartões aqui, o TRIG, ele está pagando aí 116% do CDI, o valor mínimo é R$1.049,60 para R$8.06,2027. O LCA, Bocom, 95% do CDI, R$1.042,39, o valor mínimo e o resgate para 2025. LCA do Banco Original mais IPCA, R$5.30 ao ano, eles estão pedindo o valor mínimo de R$1.0241, com resgate para o dia 26 de maio de 2025, tá? Depois tem o Inter CDB mais cartão de crédito, que ele está pagando 80% do CDI, o valor mínimo é R$100,00, e você pode colocar o seu dinheiro aqui no caso, ele vai render, e pode usar o cartão de crédito que o dinheiro continua rendendo, tá? O Inter com o CDB com 180 dias, está pagando 101% do CDI, tá? O valor mínimo é R$1.000,00, resgate para 2023. O CDB com 360 dias, 103 do CDI, R$1.000,00, valor mínimo, resgate em 2023 também, tá? Gente, tem tantos investimentos aqui que eu vou pular todos eles, mas vou mostrar para vocês aqui agora, tudo que ele tem, para vocês terem noção da quantidade de CDBs, LCI e LCA, que o Banco Inter tem na sua plataforma, tá? E ele tem uma exclusividade aqui, exclusividade Invest Pro, e LCI e PCA mensal, a partir de R$50,00, tá? No próximo vídeo eu trago sobre ele para vocês aí também, tá? E aí ele vem mostrando, Cricra, Dibentures, né? Tudo que ele tem para vocês aí na plataforma de renda fixa do Inter, tá? Como é muita coisa, eu não vou navegar em todos eles não, porque não vou navegar em todos não, porque é muita coisa, não dá, eu queria mostrar para vocês que o tempo todo é impossível de tantos CDBs que tem e renda fixa que o Inter tem trabalhando na sua plataforma de investimento. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo BB, alta-renda-blog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, alta-renda-blog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, alta-renda-blog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta-renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo, Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Mas se você quiser investir na poupança, o dinheiro para lá na conta corrente que você transfere para a poupança é bem simples assim, tá? Tem previdência privada também. Caso você queira fazer um investimento de previdência do Inter, você pode clicar em previdência privada, fazer uma simulação, vou mostrar para vocês aqui também. Ele pergunta se você quer garantir a aposentadoria ou você quer economizar em um imposto de renda, você escolhe qual que você quer. Vamos circular que eu quero, por exemplo, minha aposentadoria. Ele fala se você quer um valor único a cada mês ou um valor inicial a cada mês, né? Então eu vou colocar assim um valor a cada mês, então o valor inicial, vou colocar aqui mil reais, tá? E o valor a cada mês eu vou colocar 500 reais, tá? Só para você ter noção de como que eu estou fazendo. É muito simples, tá? Você vai só simular e ver se bate com o que você pensa, tá? E aí ele trouxe aqui, por exemplo, um detalhe de uma previdência Inter Seleção Arrojado, né? Então ele mostra que no mês eles estão pagando 0,69, no ano 4,24 está crescendo, nos últimos 12 meses cresceu 0,96, eles estão pagando ao mês, a taxa de administração mínima é 0,7 e eles podem cobrar até 1,2 de taxa, tá? O valor inicial é mil reais, 500 reais por mês, dia 10, o prazo, ele jogou para me aposentar em 20 anos e 5 meses, eu posso editar aqui, posso colocar, por exemplo, vamos ver o que eu quero receber com 9 anos, tá? E 5 meses. E aí ele pede qual é a tabela que eu quero, a regressiva ou a progressiva, ele demonstra que a regressiva é indicada para quem precisa de dinheiro só lá no futuro, no longo prazo. O desconto sobre o rendimento começa em 35% e vai diminuindo ao longo do tempo, até chegar em 10%. Tabela progressiva é indicada para quem talvez precise resgatar o valor em pouco tempo, o desconto é baseado na tabela progressiva do imposto de renda vai desde a isenção de 27,5, dependendo do valor de resgate. Eu vou colocar aqui a tabela progressiva e aí ele me mostra esse cenário que eu estou mostrando para vocês, mudou aqui agora a data para receber o valor, tá? E tem as informações todinhas para vocês aqui e como se comporta esse tipo de investimento. Então na simulação eu coloquei que vamos ter aí, por exemplo, 113.999,56 é o CDI com 101,606,60, tá? Isso daqui é baseado ao tempo de permanência. Ele pergunta se você quer com proteção, uma previdência sua com proteção ou sem proteção. Você pode colocar sem proteção caso queira e contratar então uma previdência. Eu não vou fazer isso, só estou fazendo uma simulação para vocês aí, tá certo? Então está aí para vocês os investimentos do Banco Inter, CDBs, está bem arrojado. A partir de R$1,00, já é possível investir no Inter a partir de agora. E é sobre esse assunto que nós tratamos aqui no canal. Pessoal, você pode procurar esse tipo de investimento também em outras plataformas do seu banco que você confia ou do seu banco digital que você gosta. Tem vários bancos digitais, vários bancos tradicionais e tenho certeza que um deles faz parte do seu dia a dia aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Raul, um grande abraço. Anderson Estrela, um grande abraço. Diego Husenberg, um grande abraço. Elísio Nogueira, um grande abraço. Natália, um grande abraço. Daniel Araújo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto